Oi gente linda, eu vim aqui hoje para ensinar vocês a fazerem esse chapéuzinho aqui, ó. Como no vídeo anterior, vou deixar aqui em cima nos cards, o vídeo anterior que é o laço boutique, né? Que dá para colocar o chapéuzinho ou você utilizar seu chapéuzinho. Caso você não queira usar o laço, só o chapéuzinho, eu vou ensinar agora para vocês como é que faz. Então, eu pego um pedaço de felcro e, gente, para poder fazer a marcação aqui do meio, eu utilizo alguma coisa redonda, tá vendo? Então, ó, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Um rolo de fita, vem aqui, faz a marcação com um lápis ou uma caneta. O lápis é melhor, tá, gente? Você corta aqui, ó. É bem fácil de fazer, gente. Esse chapéuzinho você compra em qualquer loja de... Que vende coisa de festa junina, de festas, artigos de festa, né? É, coisa de laço, né? Lá eu comprei numa loja. Tô bem gravando, gente. Mas eu tô falando. Fala. Mas aí, como é que eu vou falar o vídeo se vocês não estão... Vem, vem, gente, tá enrolado, vem. Pode nem entrar no nosso quarto, né? E aí, gente, ó, aqui eu vou ensinar, mostrar pra vocês. Aí, ó, agora aqui, o que eu fiz? Cortei, ó, tá vendo? Vai ficar aqui em cima, essa partezinha aqui. Aí, agora que você cortou, você vai dobrar ele assim, ó. E vai fazer dois cortezinhos. Um aqui, que é, e um aqui. Ó. Já tá bom. Esses dois cortezinhos, ó. Um aqui e outro aqui. Esse aqui até ficou um pouquinho maior, né? Esse lado aqui. Mas tá bom. O que você vai fazer? Vai pegar fitas de cetim. Você compra várias fitas de cetim. É bem baratinho, tá, gente? Eu comprei, cada um, um metro, onde eu comprei, é 20 centavos. Comprei umas 8, né? 8, 9, sei lá, 10, não sei. Aí, você vai botar aqui, ó, e vai colar. Antes de colar, você vai pegar o isqueiro, vai queimar as pontinhas, pra poder grudar uma na outra. Ó. Depois de grudar. Você mede, gente, mais ou menos 15 centímetros. Tá com o tamanho dessa outra aqui, ó. Mais ou mais um pouquinho, porque é a parte de dentro. Ó, corta 15 centímetros. Bico de pato. Vai precisar de um bico de pato também. Aí, vamos lá. E agora, é muito fácil, rápido e simples de fazer. Agora, você vai pegar a cola quente, vai colar essa fita aqui dentro. Você vai pegar, passa a cola na pontinha aqui, ó. Um pouquinho de cola e cola no lado que você quer. Dentro. Tá vendo? Colou. Depois, você passa mais um pouco de cola por cima. Tá vendo? Essa parte não vai aparecer, tá, gente? Pra poder não soltar. Aí, agora aqui, você vai pegar o bico de pato e vai fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Vou te colar. Passa a cola aqui, ó. Um chapéuzinho. Opa, minha cola tá acabando. Deixa eu pegar outra cola aqui, ó. Porra, não é? Minha pistola tá feia, né, gente? Todo mundo tá vendo isso, né? Mas ela é boa. Ela é uma pistola boa. Vou comprar outra. Enquanto isso, a gente usa que tem. Passa cola, pode ser cola, outro tipo de cola, tá, gente? Ó. E cola aqui em cima, ó. Aperta. Aperta para não soltar. Ó. Aqui, ó. Aperta para não soltar. Tá vendo? Olha como é que já tá bonito, ó. Aí, ó. Eu tenho aqui uma florzinha. É só passar cola aqui também, ó. Uma florzinha. De trás e colar aqui na frente, ó. Esse chapéuzinho aqui é mais abertinho, mas... Esse aqui também dá, ó. Tá vendo? Ficou lindo? Tá prontinho. Olha que lindo que ficou. Super fácil de fazer o chapéuzinho. Vocês gostaram? Muito fácil, né, gente? Aí vocês podem colocar na cabeça, só o chapéuzinho. Pode colocar também, fazer as maria chuquinha, né? Colocar um de cada lado também, que fica bem legal. Dá super certo. E tá aí, tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Comenta aqui embaixo também que vocês gostaram. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus. Beijoca. E não esqueça, gente, de assistir o outro vídeo também, onde eu ensino a fazer o laço, tá bom? Tchau, tchau, gente.